Um assunto abordado a todo momento, redes sociais. Cada vez mais, o mundo se conecta. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre outros. Mas será que dá pra utilizar estas plataformas para educar? Sim, é possível. Uma escola particular daqui de Manaus faz das redes sociais uma ferramenta para interagir com um aluno fora da sala de aula. Rebeca é professora de Biologia e até criou uma página, Sala de Biociências, e faz com que alunos, pais e interessados tenham acesso a conteúdos. É a prova de que é possível compartilhar conhecimento estando online. E ali é uma extensão da sala de aula. Então, muita coisa que a gente discute em sala, dúvidas que surgem e que às vezes eu não tenho como sanar da melhor maneira dentro da sala de aula, quando chega em casa, eu dou uma pesquisada, publico alguma coisa relacionada, compartilho uma fonte que seja confiável para eles pesquisarem. E às vezes acontece o contrário. Muitas vezes os alunos veem coisas interessantes pela internet e eles marcam. Olha, professora! E a gente vai olhar e acaba compartilhando. Da mesma maneira como eu consigo levar a sala de aula para a rede social, eu consigo levar também da rede social para a sala de aula. Compartilhar informações do dia a dia escolar dos alunos também é válido. Nossos professores, eles combinam trabalhos que nós podemos usar o Facebook. E é uma ferramenta que a gente mais usa. Nós temos um grupo no Facebook e lá eles passam os slides, eles passam as tarefas, o dia dos testes. E isso é muito bom, porque nós já íamos usar o Facebook. Então, por que não usar como um pré-estudo? A rede social, de vários tipos, amplia também as formas que a gente tem de fazer avaliação. Eu já utilizei a rede social para fazer trabalho. Eu proponho aos alunos que eles façam, de repente, um desenho animado sobre um tema que a gente estava vendo em sala de aula, sobre reprodução das células, por exemplo. E que, ao invés de ser sempre apresentado na forma de trabalho escrito ou de seminário em sala de aula, é publicado em uma rede social. E aí as pessoas interagem, tanto os colegas da sala que estão acompanhando, sabem que o trabalho está acontecendo, como pessoas que são ligadas aos alunos. Tios e tias e amigos de outras escolas compartilham, comentam, curtem. E eu acho que isso incentiva a questão da pesquisa, de ele procurar fazer os trabalhos com mais empenho. E é uma ferramenta que a gente pode utilizar também. Além de compartilhar assuntos para informar os alunos, muitos trabalhos também viram com cursos. Neide e Emily participaram de atividades como esta, que incentiva e melhora o desempenho dos estudantes, além de ajudar a assimilar o conteúdo. A competição era o seguinte, nós publicamos notícias sobre aquele determinado tema e tinha uma competição, quem tinha mais curtidas, quem ganhasse mais curtidas, mais visualizações, eles iam ganhar um prêmio. E isso ajudou bastante, porque além de a gente estudar, a gente ainda levou a informação para outras pessoas da escola. Acho legal também sempre falar que até para a gente aprender mais fazendo, muitas vezes a gente não conseguiu entender o conteúdo, e quando a gente vai botar em prática, a gente consegue abranger mais os nossos pensamentos e entender muito melhor. No final do ano, os alunos que obtiveram os melhores resultados na matéria da professora Rebeca, com certeza vão estar no Top 10 Biologia. É uma maneira de parabenizar os alunos pelo empenho durante o ano letivo, e incentivar toda a escola a garantir boas notas na vida escolar. Outra atividade interessante feita pelos alunos é a criação de vídeos para o Instagram. Uma delas foi a animação feita em Stop Motion. Saca só o resultado! O professor deve ser criativo ao adaptar suas aulas, conseguindo maneiras novas de ensinar o conteúdo de forma mais dinâmica. Até porque professor, se gosta do que faz, é professor 100% do tempo. A gente até pode dizer assim, vou tirar férias, vou descansar, mas você vai no cinema, vê um filme interessante, e de repente dá aquele estalo de, poxa, esse filme dá para passar em sala de aula e ter discussão com os alunos. Então sempre tem. Então por que não utilizar ferramentas a mais? E os alunos gostam. Eles participam muito mais quando eles têm essa ligação, eles se sentem mais próximos do professor, e às vezes mesmo que tenham dificuldades na disciplina, eles não criam uma antipatia e se interessam mais, buscam mais. Eu acho que todas as escolas, não só as privadas, como também as públicas, poderiam seguir esse exemplo, de integrar cada vez mais os professores com os alunos. Legenda Adriana Zanotto